Oi, meu nome é Clayton Souza, sou de Goiânia, sou webdesigner, estou participando da área de desenvolvimento bastante interessante, é uma pena que não tenha mais eventos desse tipo no Brasil poucos eventos que acontecem durante o ano e espero que volte mais vezes para o Brasil é muito importante que a interação, dividir conhecimento e estar conhecendo gente nova para estar dividindo o que a gente aprende no dia a dia no mercado estudando e é bem legal